Fala pessoal, Thiago aqui de volta dessa vez para mostrar este cenário que eu criei aqui para gravar vídeos no estilo minimalista, naquele estilo onde você não quer que nada desvie a atenção da mensagem que você estiver passando aí no seu vídeo. Tem muita gente que grava com esse estilo aqui um fundo infinito, um fundo com uma aura em volta de você e que você pode inclusive trocar de cor para chegar em um resultado bem bacana. Bom, sem enrolação, vamos lá mostrando aqui os equipamentos, tudo que eu uso e o que é necessário. Não é um equipamento, mas vou começar pela parte do fundo, a parede do fundo, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma persiana Rolon Blackout da cor cinza. Ela é pequena, ela é curta, mas é o suficiente para eu já deixar com a cara de fundo infinito. Se eu não mostro as laterais aqui em branco, as laterais onde ultrapassa os limites aqui da persiana, eu consigo manter um fundo de uma cor só e com a cara de fundo infinito. Eu estou usando aqui na minha C70 uma lente bem clara, né? F1.4, já é o suficiente, mesmo que eu já tenha um distanciamento pequeno do fundo, como ele não tem nada, ele tem uma única cor, eu já consigo um pequeno desfoque e já dá essa cara de fundo infinito, essa cara de não, de você não ter ideia de quão perto eu estou ou não de um fundo, você não tem ideia de dimensão desse espaço que eu estou, mas eu mostro aqui, ela está exatamente aqui, dá uma olhada como a mão fica desfocada e dessa forma eu tenho esse resultado que você está vendo. A iluminação que eu estou utilizando aqui é a Apture 120D Mark II em 5600K, né? Ela só tem Daylight. Daylight é o recomendado aí para você ter essa imagem aqui que você está vendo e o Light Dome 2, que é o softbox que vai ser responsável por transformar a luz do LED dura em uma luz suave, em uma luz que deixe esse resultado que você está vendo, ele está em torno de 35 graus mais ou menos da câmera, 30 a 45 graus é onde você deve manter ali para ter um resultado como esse, uma tridimensionalidade aí entre sombras e highlights aí no seu rosto, é isso que eu faço. Você pode utilizar qualquer tipo de LED que você tenha, desde que ele tenha aí o mínimo de força suficiente para você conseguir se iluminar e se destacar e o softbox, quanto maior, mais suave vai ser. Eu recomendo aí pelo menos de 60 centímetros para cima, esse Light Dome 2 tem 88 centímetros, com 60 para cima você já tem um resultado bem legal, bem suave para você gerar esses vídeos aqui que você está vendo. Para eu gerar esse efeito de aura e que inclusive eu vou poder trocar as cores, eu estou usando aqui atrás de mim um painel da Amaran, o P60C, um painel que eu mostro direto aqui, já uso direto no meu estúdio, ele é muito funcional, eu posso usar ele para diversas coisas e aqui ele caiu perfeito. Por quê? Porque ele é super fino, então eu consigo colocar ele bem pertinho aqui das minhas costas, estou quase encostando aqui no produto e já está bem próximo da parede também, mas ele consegue espalhar legal a iluminação nessa forma de aura. É importante colocar atrás de quem está sendo filmado, para as próprias costas, o corpo da pessoa esconder o LED e ele bater na parede e gerar essa aura que vocês estão vendo aí, essa diferença de cor atrás. Inclusive eu posso estar trocando de cor a hora que eu quiser, né? Eu tenho alguns presets que eu já deixei aqui de outras cores. Dá só uma olhada. Eu posso ir trocando de cor conforme eu desejar. Dá uma olhada nessa cor aqui. Eu posso ir variando de acordo com a necessidade aí, de acordo com os meus gostos e poder estar trocando em vários vídeos aí, cores diferenciadas para você não viciar sempre numa mesma coisa e no caso da cor branca, como a parede é cinza, ela já fica com esse aspecto aqui. Se eu não tiver um LED RGB, se eu tiver uma parede cinza e eu colocar apenas o LED 5600K Daylight, eu tenho esse resultado aqui. Antes de eu mostrar a engenhoca toda aqui do som para gerar esse áudio de qualidade, eu quero falar do patrocinador desse vídeo, o Epidemic Sound. O Epidemic Sound é um site onde eu encontro todas as músicas e efeitos sonoros que eu utilizo aqui nos meus vídeos há anos e anos. O Epidemic Sound tem músicas de primeira feitas por profissionais mesmo, por músicos aí profissionais, para você ter toda essa qualidade de músicas cativantes nas suas redes sociais. E o melhor, sem problema, com direitos autorais. Você vai poder utilizar qualquer música ali, livre, quantas você quiser, o tempo que você quiser. O Epidemic Sound tem dois tipos de plano, o plano comercial, o plano pessoal. O plano pessoal é aquele para as suas redes sociais, você que vai gerar o seu conteúdo para você mesmo e quer postar nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube, em redes de podcasts. Esse é o plano pessoal. Se você precisa gerar vídeo para clientes, você é um freelancer, você tem uma produtora, aí você vai para o plano comercial que vai te dar toda essa cobertura. São mais de 90 mil efeitos sonoros, mais de 35 mil músicas. O Epidemic Sound é de primeira, você experimenta por 30 dias grátis. Eu não fico sem, eu tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, a parte do áudio é a parte de fundamental importância, né? Quer dizer, se você não fizer dessa forma, dificilmente você vai conseguir um áudio onde não aparece o microfone e você tem um áudio de qualidade. Embora ele não aparece, dá só uma olhada, ele está praticamente a esta distância da minha boca, ele está muito próximo da minha boca. E a única forma de você conseguir fazer com que o microfone fique próximo da sua boca é conseguir algum tipo de estrutura que vai deixar ele da parte de cima, bem, bem próximo antes de aparecer no frame. Quando ele aparece no vídeo, você levanta um pouquinho mais e pronto. E eu utilizei aqui um tripé dos mais simples que tem, do mais barato que eu tinha encostado aqui. Um tripézinho, para falar a verdade, bem do vagabundo, que já serviu aqui para eu gerar esse suporte aqui onde está segurando. O Zoom H8, que é a plataforma de gravação que eu utilizo para gravar o meu áudio, e poder colocar aí o microfone XLR, que é o Sennheiser MKH416, em cima de mim. Preste atenção nessa estrutura, porque isso é o que vai resolver o seu problema. Essa estrutura aqui, se você conseguir ter algo desse tipo, você vai conseguir colocar o microfone muito próximo de você. Eu peguei o Zoom H8, coloquei com uma garrinha dessa super simples, vou deixar o link na descrição desses tipos de produto. Eu consegui deixar ele bem na minha frente aqui, para eu poder dar o rec na hora aqui, simultâneo, junto com a câmera e tudo mais. Poder fazer as conexões do cabo XLR. Eu tenho esses velcros aqui, que são bem legais e que servem para segurar. Tanto aqui a bateria que eu estou utilizando para estar energizando esse Zoom H8, né? Como também é os cabos aí, deixar eles no seu devido lugar para que não apareça aí, não passe na frente da lente, da câmera e tudo mais. Então, você pode também, obviamente, gravar na sua câmera, diretamente o áudio na sua câmera. Eu gravo dentro do Zoom H8 que eu tenho um resultado melhor, mas o importante é isso, é você ter uma estrutura que você consiga o microfone, deixar o microfone muito próximo de você, sem aparecer. A regra sempre é essa, o mais próximo possível de você, sem aparecer. Quando ele deixa de aparecer, é onde você deve parar o posicionamento dele, mais ou menos nesse ângulo aqui que vocês estão vendo. Pessoal, muitas vezes a gente não está com o nosso cenário ali todo decorado, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente queria que estivesse. Então, um cenário minimalista como esse pode resolver o seu problema, já que o mais importante é passar a mensagem que você tem para passar. E com essa forma aqui, eu tenho certeza que não vai ter distração e a sua mensagem vai ser passada. Quer dizer, de uma forma ainda muito profissional e com pouco equipamento e praticamente sem decoração nenhuma, sem precisar ter o melhor lugar e o lugar mais bonito do mundo. Eu espero ter ajudado, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou responder vocês. E é isso, se você curte conteúdos como esse, você gosta, se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. E é isso, se inscreve no canal.